Só um momento aqui pra poder falar a palavra da Nerd ao Cubo Este mês aí, esta caixa legado, veio alguns itens legais pra nós Uma belíssima blusa do Assassin's Creed Origins Uma luminária da caixa da armadura de dragão E alguns adesivos de pokebola Fora isso também veio uma placa pra você colar aí da Outer Time E também um quadrinho do Flash Todos os meses aí, uma caixa com tema diferente, blusas diferentes Por uma assinatura, o link está aí na descrição pra vocês Olá amantes e amantes dos videojogos, eu sou o Hades E estamos aqui para mais um vídeo Hoje vamos falar, jogos que são bons pra caramba Mas que por incrível que pareça, e por incrível que parível São jogos aí, que são muito bons Mas que foram feitos por apenas uma única pessoa Pelo menos o seu primeiro lançamento, a sua ideia, o seu conceito inicial Claro, muitos jogos aqui dessa lista, depois Acabaram adotando uma equipe de desenvolvedores aí Porque eram projetos que deu certo Então claro que você vai contratar pessoas pra te ajudar, né Mas esses jogos aí foram feitos apenas por uma pessoa E no seu conceito inicial E são jogos muito bons que você fala Mano, é incrível como existem grandes pessoas Inteligentes, gênios do mundo Não é apenas programação O jogo é saber design, é saber criar música, cara Então você tem que ter pelo menos Algumas skills, algumas habilidades aí Pessoais Que abranjam várias áreas Então vamos falar aqui de gênios que criaram jogos E são feitos apenas por uma única pessoa Não esquece, deixa seu like aqui E se inscreve no canal Não é um jogo, mas esse vídeo foi feito só por mim Não sou igual esses caras aqui, mas ajuda a nós aqui O primeiro jogo aqui na lista Nós temos o Duk Duk Literature Club E quando você olha um jogo à primeira vista Realmente é um jogo que dá pra ser feito por uma pessoa Eu acho que esse aqui é o mais simples De todos os jogos da lista Mas, cara, esse jogo foi uma surpresa desse ano pra mim Eu sei que ele não foi lançado esse ano Mas eu só joguei esse ano Ele é um jogo que foi criado por Dan Salvato E ele é um jogo estilo visual novel Pra quem nunca jogou É um jogo que simplesmente tem diálogos E mais diálogos E personagens que você Meio que É um jogo que você só lê Como se fosse um livro mais Interativo É resumidamente isso Por isso que eu falei que ele é um jogo que dá até pra você ver Que foi feito por uma pessoa Mas o Duk Duk ele meio que se diferencia dos outros jogos de visual novel Pela sua narrativa e pela sua história O criador do jogo Dan Salvato Ele tem uma relação de amor e ódio com o anime Tanto que ele fala que ele colocou nesse projeto aí O interesse dele de mostrar ali Os clichês dos animes Você tem aqueles clichêsão de personagenzinha de anime Baka da Medaion Nichan Senpai E ele quis fazer isso de uma forma diferente Colocando isso inicialmente Mas por trás colocando uma história super estranha E no mínimo bizarra e assustadora É isso que Duk Duk é Um jogo que a primeira vista é um jogo fofinho Bonitinho Que você acha que é um joguinho de relacionamento Mas que passa uma carga absurda por trás Envolvendo depressão E vários problemas de vida das pessoas Fora Vários segredos que o jogo tem no próprio arquivo Coisa que tipo Quebra a quarta parede Que o jogo Simplesmente interage com o computador do jogador É bizarro Duk Duk Literary Club É um jogo que tem traduções aí E a tradução muito bem feita E eu recomendo Qualquer computador Cocô roda esse jogo Porque ele é apenas um jogo de imagens E leituras Mas que é um jogo incrível Que o cara basicamente Depositou Sua criatividade De criar histórias aqui no jogo Mais do que a sua programação E conceito de design Acima de tudo Então É um jogo excelente Feito apenas por uma única pessoa Chamada Dan Salvato E eu achei um dos jogos mais surpreendentes Que eu joguei esse ano Eu devia ter jogado ele antes Minecraft Pois é mano Se você vê esse cara Que parece um ovo com barba Mal você imagina Que esse cara Se tornaria multimilionário Com a sua grande criação Que foi uma febre E é uma febre Até os dias de hoje Minecraft Marcos Notchperson Que é o nome do criador Desse jogo Ele quis criar um projeto Muito parecido Com um jogo Chamado Infminer Que se você for ver Ele leva muitos conceitos Que Minecraft levou Porque é um jogo De blocos Cavação Construção Só que ele queria algo mais RPG Um pouco no Minecraft Adicionou alguns elementos De RPG nisso E foi aí Que ele lançou lá Uma versão de teste De desenvolvimento Em 2009 No fórum E foi muito Mas muito Bem recebido O jogo Não é à toa Que o jogo Meio que Já foi lançado Meio que famoso Isso aí Fez o cara Conseguir Montar a sua equipe E fundar A clássica E conhecida Mojang E aí O cara Foi pra frente Só alavancando E muita grana Sucesso E rock'n'roll Depois ele vendeu Pra Microsoft Mas esse cara Já garantiu O dinheiro Da sua geração Inteira Esse cara Tá bem E graças A sua ideia Por um único Criador Em criar um dos jogos Mais influentes De todos os tempos E mais jogado De todos os tempos Por anos Minecraft parece que Tipo Desde 2010 Estamos em 2019 Esse jogo Não morre Minecraft é quase imortal Mesmo tendo Caindo um pouco A popularidade Ele não morre Então esse cara Foi um puta certo Um puta gênio O cara Fez um jogo Simples Interessante Divertido Sozinho Merece um beijo Na testa Um dos meus Favoritos aqui Desenvolvedores De jogos também É Stordle Volley Cara Esse jogo Eu tenho ele no PC Eu jogo ele no celular Direto Eu acho que vocês já ouviram Falar Ele foi meio que Um estouro Da época que ele lançou Ele ficou em top 1 Lá na Steam Nas vendas E não foi por menos Um gênio Chamado Eric Barone Conhecido também Como Conceded Ape Ele queria criar Um projeto De um jogo Que fosse Inspirado ali Em Harvest Moon Que é um jogo De fazenda Que você pode ali Interagir com as pessoas E também Animal Crossing Muitos já ouviram falar Desses jogos E aí ele quis fazer Algo do estilo dele Puxando pro lado Artístico E ele decidiu fazer Um jogo que fosse divertido Com a pegada Nesses jogos E aí montou um jogo Que você tem Fazenda Construção de fazenda Que ao mesmo tempo Você tem interação Você tem dungeon Pra explorar Você tem personagens Pra se relacionar É um jogo É um jogo muito divertido Em geral E tem muita coisa É um jogo que você tem E ele foi um dos Pra vocês Fox Música Música que fez tudinho, conseguiu seu reconhecimento que ele merecia que fez Undertale ser um dos jogos mais curtos de todos os tempos e muito legal, então tá merecido Paper Space é a prova de que você não precisa nem de gráficos bons, nem de uma jogabilidade super mega polida e sim algo em um conceito muito divertido, o jogo foi criado por Lucas Pope, que era desenvolvedor da Naughty Dog, ele saiu e decidiu fazer o seu projeto, bem, Paper Space é um jogo muito simples de ser feito ainda mais pra um cara que já é meio que veterano aí, em programação então, foi até que moleza acredito eu, ele fazia esse jogo mas a ideia dele é que foi algo muito legal e interessante, o Paper Space é um jogo que você não movimenta personagens nem nada, nem se aventura em um mundo, algo do tipo você é apenas um cara que cuida da imigração de umas papeladas e de pessoas querendo entrar no seu país, é isso o Paper Space, só que ele vai adicionando ao tempo mecânicas tão legais no jogo que vai fazendo você ficar muito vidrado e ele começa a ficar bem difícil porque as pessoas que vão tentando entrar no país eles vão dando passaporte e depois pedem outros documentos e você tem que ver se os documentos são falsificados ou não, você tem que ter um olho de gato maldito nesse jogo e qualquer coisinha é o suficiente pra você errar e você perder dinheiro e sua família acabar morrendo de fome de frio e etc. Então é um jogo muito criativo criado por esse Lucas Pope, que é super simples no seu conceito, que não tem um gráfico bonito, mas que foi feito apenas por uma pessoa com uma ideia muito genial e divertida, se torna um dos jogos ali indies que são muito divertidos de se jogar e com uma ideia super diferente do que você tá vendo por aí. Então também merece entrar aqui esse joguizinho de parar imigrante safado. É, basicamente isso Então é isso que é o vídeo, espero que vocês tenham gostado deixe seu like aqui pra ajudar o canal, comente aqui também alguns jogos aí que vocês sabem que foi feito apenas por uma pessoa, eu sei que tem mais aqui, mas eu falei que eu joguei aqui que eu gostei mais, beleza? Então, esse aqui é o vídeo muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo e fui!